Uma questão de pergunta que eu tentei até separar por ordem, tá, Lacerda? A primeira é... acho que você ouviu essa também no fim do jogo, a gente conversou sobre ela. A pergunta é do SBT, ele pergunta o que aconteceu naqueles últimos minutos quando a Zebra quase empatou o jogo. Já foi conversado e ajustado, qual será o estilo de jogo para a próxima partida fora de casa? Primeiro que no futebol não tem quase, né? Futebol é o que acontece, porque no quase a portuguesa não subiu, né? Então, às vezes a gente não consegue entender que do outro lado também tem um adversário, né? Então a gente fez um grande primeiro tempo, 3x0, praticamente liquidou a partida. Portuguesa fez, e eu falei isso depois do jogo, a gente teve chance para fazer 4, 5, 6 gols. Não fizemos, acabamos levando os dois gols. Depois do segundo gol eles não tiveram mais nenhuma chance, não levaram perigo para fazer o terceiro gol. Mas eu atrelo muito isso ao adversário, né? A gente enfrenta um adversário que tem qualidade, estava entre os oito melhores da competição, um ataque de muita qualidade, principalmente o sistema ofensivo da portuguesa era de muita qualidade, então atrelo mais a qualidade do adversário. Mas claro que a gente sempre conversa, já conversamos com os atletas hoje, mas a gente tem que fazer uma reflexão. Se a gente estivesse fazendo os gols que a gente está fazendo e não estivéssemos sofrendo gols, nós não deveríamos nem estar jogando a Série D, né? Nós temos que entender que nós estamos na Série D, que os adversários têm qualidade. Mas a gente precisa sim, claro, sempre melhorar. A gente vai ajustar, é claro que incomoda tomar os gols, mas eu faço parte do futebol. Fala um pouco sobre a sensação do acesso à Série C com pouco mais de 5 meses à frente da equipe, como tem sido viver esse momento, quais as expectativas para os próximos jogos, como tem sido ser conhecido como técnico que levou ao seu acesso? Muito bom, um sentimento maravilhoso. Confesso que ainda não deu tempo ainda para parar, para pensar. Acredito que a gente vai conseguir ver o tamanho do feito que a gente conseguiu só quando acabar aqui. Porque a gente terminou ali o jogo, a gente conversou muito, aquela euforia, muita comemoração. No outro dia aproveitei para ficar com a minha família, consegui pelo menos um dia na segunda-feira desligar total. E ontem a gente já começou a voltar, planejar viagens, planejar essa viagem para o jogo contra o Pouso Alegre. Então não deu tempo ainda de raciocionar direito. Claro que a gente sabe que é um feito muito grande, a gente entra para a história. Primeiro acesso do clube aqui em Divisão Nacional, na primeira participação, o clube mais jovem que consegue acesso à Série C. É um grupo que mereceu esse acesso, não só o grupo, mas todo mundo, todo o clube. Direção, staff, comissão, jogadores, funcionários, os patrocinadores, os torcedores. Mas agora já passou, a gente curtiu o momento, curtiu a segunda, curtiu a terça. Agora a gente já está totalmente focado já para o jogo da semifinal. Futebol é assim, não dá tempo para comemorar muito. Já fica um pouco no passado, vai ficar marcado na história, mas nós que somos profissionais da área, a gente tem que pensar agora no Pouso Alegre, se concentrar para tentar colocar o Amazonas na final do campeonato. Pergunta do João, em cima disso, como domar o elenco para que o foco seja restaurado para esse jogo contra o Pouso Alegre? Falei para eles, o meu foco como comandante é de ser campeão. Espero que eles também tenham. Em cima disso, eu vou seguir fazendo o que eu fiz o campeonato inteiro. Quem eu achar que tem que jogar, vai jogar. Se eu achar que tem que trocar, eu vou trocar. Se eu até falei para os atletas, acredito que não vai ter com certeza no nosso grupo. Eu falei, se algum atleta acha que já deu, que está bom, que prefere ter férias, ou que quer descansar, tranquilo, a gente conversa, a gente tira. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, todos estão focados. Ontem, por incrível que pareça, vários atletas me mandaram mensagem, dizendo, professor, agora a gente está focado na conquista do título. Eu vou dizer melhor, a gente está focado em classificar o time para a final, depois, sim, se classificar e pensar na final. Então, eu não tenho dúvida que o grupo aproveitou, curtiu. Espaço muito curto de tempo, dois dias para comemorar, mas hoje o treinamento da manhã já foi muito bom. Nem parece que o time conquistou, há dois dias atrás, um acesso inédito. Eu tenho certeza que a gente vai fazer dois grandes jogos e fazer de tudo para buscar a classificação. Como o que o senhor conhece em relação ao time do Pouso Alegre? Existe algum fator que gere preocupação em relação ao adversário? Com certeza, o contexto todo. Primeiro que eles vão jogar no estádio deles, o primeiro jogo, com a ajuda do torcedor, mas na outra semana a gente vai ter a ajuda do nosso torcedor aqui. Se eu não me engano, o último jogo do Pouso Alegre deu quase 15 mil pessoas, então vai ser uma atmosfera muito legal. A equipe experiente, a gente vai agora, nessa viagem, assistir de novo os jogos, mas eu assisti todo um jogo do Pouso contra o Pará. Na primeira fase eu assisti um jogo, não estou lembrando do adversário agora, e lá atrás eu já avisava o pessoal, olha, é um time de muita qualidade que vai brigar. Primeiro, porque tem um grande treinador, o Paulo Roberto, é um cara que já tem vários acessos na carreira. Jogadores interessantes como o Ingo, como o Foguinho, como... Tem um volante que a gente conversou agora, me fugiu o nome, a gente até olhou para trazer aqui para o Amazonas, acabou que não deu certo, o João Antônio que foi uma indicação. Bom, enfim, me fugiu o nome agora, mas é uma equipe extremamente experiente, então eu assisti um jogo na primeira fase, Roldan, Roldan, me lembrei do nome dele, o volante do Pouso Alegre. Eu assisti um jogo na primeira fase, um, e agora na segunda fase eu assisti todo o jogo contra o Paraná, o segundo jogo da classificação, e assisti porque a gente estava concentrado o segundo jogo contra o Asa. Então é um jogo muito difícil, assim como todos estão sendo, mas a gente também tem muita qualidade, a gente se preocupa com o adversário, mas eu prefiro focar muito mais nas qualidades da nossa equipe. A última do João é sobre o elenco. Na última partida, ainda que o acesso tenha sido garantido, vimos o Italo pedindo substituição ao longo do jogo, Robertinho saindo do banco, e Vitinho, quase um 12º jogador, sequer saindo dele. Diante disso, existe algum problema físico que impeça algum atleta de ir para o jogo? O senhor terá o melhor Amazonas em mãos para o confronto? Sim, sobre o Vitinho, até para deixar claro, o Vitinho no último jogo não tinha condições de jogo. Ele treinou um dia na semana, na sexta e no sábado, foi para o banco, mas não tinha condição. Tanto que ele nem fez o aquecimento, às vezes, por que não entrou? Claro que a decisão é minha de quem entra e quem não entra, mas ele não tinha condições físicas de entrar no jogo. O Italo preocupa, a gente vai ter que definir se vai mais próximo do jogo, se vai jogar ou não. Ficou a semana inteira sem trabalhar, sem treinar, e a gente viu que ele sentiu pouco o ritmo de treino. O Robertinho não, o Robertinho está recuperado 100%, foi uma opção minha, a manutenção do Christian e do Judá. Claro que agora para esse jogo é uma outra situação, a gente vai analisar o que a gente entende de melhor, mas independente de quem entra, eu tenho certeza que a gente vai conseguir um time com muita qualidade, com muita vontade de vencer. Não, tá show up. Deixa a merda, última pergunta.